Fala galera, como é que vocês estão aí? Tudo firme, tudo tranquilo? É gente, a gente vai falar de um assunto que algumas pessoas estão confundindo as coisas. Estão falando que o óleo do estêmpico funde máquina. E vamos esclarecer umas verdades. Olha, o tanto de garrafa de óleo da Steel que eu tenho aqui. Então a gente vai fazer um comparativo desses dois óleos aqui. Vamos lá, cara. O óleo mais fácil de encontrar é o da Steel. A Steel não produz óleo. Steel não produz óleo. Steel produz máquinas. Então o que a Steel fez? Solicitou a Castrol produz um óleo para nós. Dentro da viscosidade das propriedades que nós precisamos. É isso que a Steel falou para a Castrol. Estou narrando, por exemplo, uma história. Então a Castrol fez os estudos lá com o pessoal que é engenheiro. O pessoal com bastante conhecimento. Desenvolveram esse óleo aqui. Então, olha, esse óleo da Steel. Esse óleo da Steel. É 20 ml por litro de gasolina comum. 20 ml por litro de gasolina comum. Eu uso 25 desse óleo. Eu trabalho bem pegado com as minhas máquinas. Então não pode faltar lubrificação ali de jeito nenhum. Não dá problema. Ah, mas você está indo contra o que a empresa fala. A empresa fala 20 ml. Então a Steel recomenda 20 ml por litro. Eu coloco 25 porque é a minha opinião. Muitos anos. Então a carbonização, isso e aquilo. Vamos deixar de lado. Use 20 ml por litro. A Steel recomenda 20 ml por litro. A Castrol produziu esse óleo para a Steel. A Steel recomenda 20 ml por litro. Fechou o pacote? Beleza. Mas a Castrol tem um óleo dela, cara. Então o que acontece? O pessoal está danificando o motor. Por quê? Esse óleo aqui é 40 ml por litro. Esse óleo é 40 ml por litro. Ah, mas então não é a Castrol que faz. O Castrol concentrado, o da Steel, ele rende mais. Digamos, 20 ml por litro. E esse Castrol aqui, digamos que ele não é concentrado. Seria mais ou menos assim. Antigamente existia um pacotinho chamado Kisuko. Aquele Kisuko, cara, dá para fazer uns 2 litros de suco com aquele pacotinho. Rendia bastante, cara. Digamos, é o Steel. Daí veio, digamos, o suco Tang, um exemplo. O suco Tang, ele não é tão concentrado. Ele faz 1 litro. 1 litro. Então quer dizer o quê? Os óleos é a mesma coisa, cara. Esse aqui dá para aditivar mais gasolina. Uma quantidade maior com ele. Mas esse aqui é bom, é uma maravilha, cara. Só que você tem que colocar 40. Então o Tang faz 1 litro. E esse aqui faz mais. Então pense, um é o Kisuko e o outro é o Tang. Digamos, em termos de óleo. Então esse foi uma brincadeira com vocês para você entender. Esse óleo aqui, cara, é 20 ml por litro. Então essa garrafinha aqui vem com 500 ml. Entendeu? Com 500 ml. Então a Steel recomenda, cara, não coma bola, cara. 20 ml por litro. Entendeu? Esse 20 ml. Ah, mas você coloca 25. É um parâmetro meu. Paulinho, o que acontece se eu colocar então? Eu me enganei, cara. Pensei que era para colocar igual esse. Coloquei 40. Cara, é difícil mesmo para a máquina funcionar. Porque com 40, encharca muito o sistema ali, cara. Pode encharcar a velha e pode enxergar a não funcionar, cara. Ele vai fazer um fumaceiro de desgraça. Vai fazer uma poluição tremenda. Se ele funcionar. Entendeu? É, o que vai acontecer? Colocou esse, esse ele pode fazer um fumaceiro. Era para colocar 20, esse cocô 40. Vai fazer um fumaceiro. Vai funcionar meio esquisito. Tá? Esse aqui pode... Meio esquisito. Mas, tá. Depois você substitui. Se aconteceu isso, resolve o problema danado. E esse aqui? Paulinho, era para colocar 40. Paulinho, eu coloquei 20. Funda. Ah, funda, Paulinho. Funda. Porque esse aqui foi desenvolvido para pôr 40 ml por litro. 40 ml por litro. De óleo, de gasolina com 1. 40 ml. Ah, então eu coloquei 20, Paulinho. Funda. Cara, funda. Funda porque falta lubrificação no motor. O motor trabalha o que? É muito rápido. É o aquecimento. É tudo, cara. Então, esse óleo, se você pisar na bola e colocar 20, dá problema. Se você colocar 40, é medida que a Castrol diz. E qual dos dois que é melhor? Os dois são bons. A única coisa que você tem que pensar. Um é 20. Se você colocar 40, vai fazer um fumacir, dá um problema, deixar a vela, tal, tal, tal. Não dá nada. Mas esse aqui, se é para colocar 40, você colocou 20, vai arrumar para a cabeça. Um é igual o Kisuko. Dá para fazer um monte. E o outro dá para fazer menos. E qual que é os dois? Os dois. Fica bom, cara. Então, os dois óleos são uma maravilha. A única coisa. Leve intenção. A garrafa vermelha é 40 e a garrafa branca é 20. E eu coloco, desse aqui eu coloco 25 nas minhas máquinas. Mas eu tenho o meu parâmetro. Gente, estou tentando esclarecer para vocês. Porque eu já vi pessoas que fundiu. Fundiu. Por quê? Ele usou a dosagem. Ah, mas é castrol. É castrol. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse, digamos, é concentrado. Esse não é. Os dois são um ótimo. Qual dos dois, com o próximo, está feliz da vida? É 1,40 ou é 20? Presta atenção, cara. Para não dar problema, cara. Então, gente, se puder curta o vídeo. É uma informação concluída para vocês. Não é brincadeira. Todo mundo sabe o quanto é caro o motor de uma máquina dessa aqui. Gente, só brincando aí. Cilindro e pistão é R$ 800, R$ 900, que é o original. Então, não dá para brincar, cara. E esse aqui, esse aqui, reprisando, é 20 ml. Esse aqui é 40. O Paulinho usa 25, mas é a opinião do Paulinho. Mas, ó, fique esperto, cara. Não funda a tua máquina. Máquina custa caro. E outra coisa. Colocou demais, fumaceiro. Fumaceiro e charcavela. Colocou de menos, funda. Tem as medidas. Quem determinou essas medidas? São pessoas que têm um alto grau de estudo. Então, a gente tem que respeitar os caras. 20, 40. Fechou? Se puder curta, compartilha, tamo junto. Que é o Paulinho. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.